efe eu quero que eu moro da manhã pra lá a palavra não estava costando o saco viado então estava a gente na casa tem que achar a cueca agora xixi dele quero ver como que eu meto essa olha isso aqui andando sozinho 3 tiros o 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 porque ela não pode parar ué acho que era aonde? trabalho da minha avó, tá mandando pro trabalho da minha avó porque aqui em casa eu não entendo e ai tipo quando ela trabalha ela já vem e entra a estrela alô calma ai galera vou divulgar a estrela aqui hum ai meu braço ai onde ela trabalha é do outro lado do rio calô ela trabalha em paema é longe pra caralho ai rapaziada passagem pra São Paulo hoje uma barata hein tá 236 e de volta 23 e 29 ai é de tan não? tan parado 90 skills só cara mas também só uma hora ainda 1 e 30 e ai tiozinho ala feio é sem foco moleque eu falei zoando mas caralho ta meio isso mesmo ei tio ta 225 de gol mano eu não sou confiante na marca gol qual é o horário do que o tio vai na gol ai? 845 845 que dia? é 26 porra tem 9 e 5 tem 9 e 5 caralho estrela o jogo até mesmo 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 tem que chegar tem que chegar rapaziada ai vini olha a coisa que manda no chat tem o rombardo tem que voltar no que dia? que horas do dia 29? 6 e 50? não o que? voltar? segunda-feira acho que 10 da manha eu ei doutor manda 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 o que moleque? manda print no face cara ué que a minha app não se eu colocar assim meu bem exterior oi se eu colocar minha app assim de reta também? igual a tua? hum 845? por que? é ah aquele moleque brigado de novo calma cara oi tio vocês vão 9 e 35? 8 e 45 vou vou 10 horas o fisica é doente né tem o da gol aqui do dia 26 237 ai que bobo cara não é não sai 2 gol do mesmo horário 2 marca no mesmo horário to falando que não é porque ele sai esse horário ah e volta 9 e 45 chega 9 e 45 ah ah isso aqui ah eles eles chegam então é isso mesmo acho que é isso mesmo então eu te falei eu te falei com ontem ti cara não mas hoje ta mais barato aquele dia tava 350 tava com 237 vamos pra onde o GD o padre não tinha dormir lá no bagulho comigo? filho ai tio ai tio não é a volta, mas a ida deve ser junto, a volta é separada caralho, caralho, o solo deve ser ossado, hein? tá maluco e solo o que? eu? é caralho, moleque, eu já fui solo pra muitos lugares, velho tá surrando, velho? não é com isso não, fi, né não? não não eu vou pra Brasília, que é mais longe, velho já fui e voltei, já fui e voltei, cara tem cara, a gente de Santa Catarina, eu já fui e da canto, cara tá suave, cara tá surrando, cara tá, avião fazer pra tá mais tranquilo, cara tá, então tu, tu passou do bagulho e pronto tá bom, tu reta no avião só dorme ali e espera chegar eu não consigo dormir no avião, não, filho 40 minutos, cara, não dá nem pra dormir não dá nem pra dormir, cara, muito rápido, velho não, passa um parado não dá não, mas com o rapazão duvido que não, filho então, 40 minutinhos, eu tenho que fazer o que? Fala aí com o rapazão o rapazão não passou, não, filho parece que eu tô, caralho, não tá bom 3DM, cara 40 minutos e 3DM que isso mano, tinha que ter como cancelar, né, velho é bom, GD? é mesmo caralho, velho não, é uma das melhores azul é melhor azul é melhor azul é melhor, azul azul, azul naturalmente a celular é melhor, velho azul, azul dá logo docinho ai, vermelho r Ju sentiu, muito bom aqui no caralho, там não, ni zábando Da de comparador famoso HS. Ah mano, tem que atirar na cabeça, mano. É uma dica é treinar bastante, joga muito modo HS. Se você quer dar HS, joga muito modo HS. Pra acostumar. Tá barato, cara. Tá muito barato. Tá 248, pô. 225. 48. Caralho, tô aqui na página, tá trolando? Ah, tá melhor. Ah, um barulho, 128, taxa de encargo 97 reais, total 225. Não, você tá vendo errado, tá até errado. Não é dia 26 que eu vou botar dia 29 não. Não, tá dia 26 que eu vou botar dia 29. Tô te falando. Ah, esses caras são doentes, mano. Tô falando. Ali é então o que eu comento. Ah, mandei, mandar um chat, deixa eu escutar aqui, ó. Vou printar aqui, cara. Aí, ó. Ó o que, porra. Ah, vou clicar na testa que não tem no jogo, mano. Ah. 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 Suave. Ah, não dá nada. Ah, beleza. Quero saber com onde. Ah, tô falando um aeroporto, não é o mesmo, porra? Ah, qual aeroporto? Ah, ele dá volta, porra. Ah, esse é da leão pro barulho, porra. Vou criar no AP7. O que? Não, sim. Só tem screen aqui, porra. Só tem screen aqui, porra. Vamos ver. Ah, o Winnie ganhou o cup, né? É. É foda, o Winnie é foda. Baixinha. Só tem screen aqui. Meu Deus, o Winnie quer ter de qualquer lugar, velho. Ah, mano. Arruma um lugar aí pra gente dormir aí, ó, Pablo. Aí tu me ia jogar, cara. Filho. A vida é pra esse cara... Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. A cadeira é bem mega. Ah, tá falando pra nada do CET. Melhor que dormir na cama, aquele lugarzinho ali, é, 650 metros da... da Max Fire. Dá pra ir andando. Chega em olho para um... Então, dá pra ir andando, pô. É, que não vai ficar a sua loa, assim de novo, pô... É, mano tá larica nas raças da canela, ai. O cara não porra, volta. Chega lá. Chega lá, já liga o... Já aciona o Tinder já, não não, tio? O AP7 sai lá aqui. Ainda? Esse 1000 aqui é o coach do time no Vian? É 1000 Ah O Vitor agora agora? Ah louco Vou falar aqui Ele joga muito Tá maluco Aonde? Aonde? A vez ouve enquanto Eu vi Ah, meu não dá merda Ele tinha pros NA então ele tava com o beta do... 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 Esse moleque falando tá maluco toda hora, cara Isso dói hein Ó, do Mendola com a vira dele, vai embora Começou do Mendola aqui, rapaziada, vai pra caralho? É isso Ah Já bem que eu vou ter certo, é Rapaziada, não tá no time daí O time é no foco do Mendola É a 1280 aí, não é mesmo? Ah É, quando o Nego não falou que ia abrir pra caralho? Não vejo não Abre lá, quando dá spray Não, mas ela, quando dá spray Não, mas ela, quando dá spray Uma semana Não, mas a minha é a... A minha é a... A minha é a mesma coisa, a mesma coisa A minha é a mesma coisa Por isso que eu botei mirar bolinha Eu tô gostando de mirar bolinha Mas tá o bicho Olha, olha a minha Ele pula da spray, cara Olha o tanto que é Eu tô de mirar também É, eu também acho bom Só que eu tô de tela, coitada O tamanho tá perfeito, mano Queriam jogar pra essa resolução, mano Aí é só pega a 60HZ Olha a mão Olha a mão Olha a mão Olha a mão Eu fico olhando pro chat, moleque 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 Olha a mão Olha a mão Ai, mente Bonitamente Quanto a essa barbinha aí embaixo Fiz, quando alguém perguntar eu te falo É bem Eu fico olhando pro chat, moleque Tá, mano Termina do mínimo Tem que ouvir Travou, meu peço Travou, isso aí Travou aqui também Travou aqui Travou aqui Ó Me espreender também Olha, travou E aí E aí E aí E aí E aí Perco mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Olha E aí E aí E aí E aí Alivitinho Cé E aí 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 É E aí E aí E aí E aí E aí E aí o caralho a gente tem que fazer o federal isso mesmo que tu viu o fisco caralho eu invito o bagulho, o cara quer me pegar do bagulho caralho mas respeito por favor ah mas eu peguei vc nesse bagulho uma vez só ah mas tu falou que não caiu casava de algo certo malandro, 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 malandro é porque tu peguei cinco vezes ah tá perguntando aqui já vai ser roupa GH, mente 26 vipa bom dia, gente só um dia assim pra treinar, um dia assim pra treinar amanhã tem classe galera, compareça lá que vai ter me porra, jogão, jogão, você após o que é isso quem você acha favorito desse jogo ah mas eu prefiro que a reação ganhe obrigado porque a minha torcida vai pra ele vai ser o time da vestida de bota olha isso olha isso mas eu acho que é uma ideia dessas caras novas assim que vai entrar no mundial pro brasil iiiiish iiiiish batão alô, velho, 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 minha vez tá chegando mas também é uma cara não, mas ele não apareceu ano passado madrinho pra cá, os moleque aí notizinho também, é cara velha mas notizinho vai entrar na primeira vez pra fora aí acredito no potencial do moleque brabo olha o dg, dg quebrando e apresentar a gente pra bem hum pode ser aqui no brasil o time mutar se emenda e tá assim que achando que a gente trata de play direto a tiana aposentou assim então você pode aposentar do sol, né? a gente ia me deixar não consigo jogar, não consigo jogar não, velho não quando você nasceu já era comunista há mil anos é é tch 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 montanha tch tch homem com fobia de aviões cor a primeira vez graça da mamorada em 2007 ri j tá forma vitila calcita a guardo port Cancer unpare o avião não cai assim não, porra, aí um ano um avião cai, e dai, sai quando o avião sai ai, deve ter mais de 1500, ai então foi o tempo que talvez chegou mano eu prefiro o avião, vou até de enxergue é, de enxergue aí vem um, porra um helicóptero e ele cai em cima da cabeça do jumento te mata junto com ele é, pra mim eu não tenho um olho pra olhar ele cair chega tão lento que tu não vai nem conseguir filho pô, canela tem um metro não venda, canela é de um metro, tô curto, é brincadeira vou te ir do acro, sacanagem porra como o nome tudo porra, carro, tem medo de coisa mas porra, tem muito mais acidente de carro, de ônibus do que de avião tu vê a quantidade de mortos por ano de uma coisa e outra avião cai um, morre bastante um só cara, não é questão do TV, é que eu não quero morrer, eu só não quero morrer agora caralho, de calmo, que é de calmo, tudo vai dar teu carro, alguém tá dirigindo de ônibus, ele vai capotar não sei, não sei, nada é seguro filho, um avião é uma coisa mais segura que tem ah, pode ser mas também quando cai, ninguém sobra, é rápido ah, ninguém sobra não, eu sobro filho ah, por isso que eu sempre levo guarda chuva quando eu vou cair de avião, porque eu vejo no desejo ah, não, 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 alguém, alguém, alguém planta esse maluco aí do TV, me dá um ai, velho ele é doente é doente, cara quando eu tiver chegando perto, eu não vou fazer lente, quando eu tiver chegando perto do chão, eu não vou fazer lente quando eu tiver chegando perto do chão, eu não vou dar... aí eu solto aí é aqui, aqui ali vai no primeiro lugar do mede, mas tá encaixado agora, tá fora por hora eu uso também quando eu quero matar em DNA, meu deus do céu você tá de onde é? nesse tema aqui, ele tá noventa barra dez uuuh, que aí? tá bom eu não sei, filho eu não tá maluco, tá noventa barra vinte, boa tá, deve tá assim ah é muito idiota, já não tem, mesmo é muito idiota, já não tem, mesmo inclusive, eu deixo nem os outros na seca salve de amigo é isso ai mesmo, é ele que vai ter, ele que é meio muro a chance do ônibus pô, a capotar é maior porque tem mais ônibus do que avião pra ter ah, mentira não, meu deus claro que tem isso conta, isso conta também, cara a quantidade conta então, é por isso mesmo, Eric Patrick a quantidade de carro que tem de avião cálculo a média aí de cara mais segura então faz essa conta aí quantidade de avião que sai por ano enquanto cai mais seguro porque tem menos avião do que carro então pronto também porque no avião ninguém dirige alcoolizado e no carro sim, valeu? é, mas no avião... mas tá falando... ah, meu deus eu fiz que é doido você não discutiu isso ainda, cara porra cara, mas eu não tô bombando, Pézer porra, a discussão aqui tá saudável, moleque troza não se não for dar um argumento válido pronto, avião, alto tem que ver, filho, no colégio eu discutia por um seu todo dia, filho ele fazia o argumento válido pô, quebrava ele nos argumento, filho muito bom, muito bom eu gostava de ficar conversando com o professor de física toda hora ficava fazendo uns bagulho assim ah, tem uma professora de ciência, relaxe pra ficar conversando puxando assunto salve, cara salve, Alisson salve, Ione a professora de estourar que ela é uma mão peticha pecava com o pé dela não era gostoso? ah, parecia... 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 que que é isso? a múmia, velho a múmia a múmia não sei sabe a múmia não? a múmia, caralho aquela múmia lá, tu tá com a mão tu tá com a mão parecia... parecia... parecia tu tá com a mão feia pra caralho pô, velho que não tinha nem bunda parecia que ele tinha pegado uma pasta e dado na bunda dela parece um outro pokémon muito engraçado mas minha professora de inglês era Kata, filho tá maluco fé que pegam dois e vi olha só quem vê maluco uma honra ré o 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 look at the buzzer o 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 que isso valeu olha o o 1080p toma 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 ai ai o o tiozinho ali é o 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